Olha só, dados da Secretaria de Saúde mostram que 500 profissionais de saúde estão infectados pelo novo coronavírus. O profissional da saúde chega no hospital sem a máscara no rosto. Um risco para ele e outras pessoas. Esqueceu da proteção, o segurança alerta. E aí sim ele pode entrar. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem estão entre os trabalhadores mais expostos ao novo coronavírus. Os cuidados devem ser redobrados para respeitar protocolos de prevenção da Covid-19. Isso também exige estrutura, equipamento de proteção, produto de limpeza nas unidades e testagem. Levantamento da Secretaria de Saúde do DF mostra que são mais de 500 profissionais infectados. Três morreram. Para o Sindicato dos Enfermeiros, o número de profissionais com a Covid-19 pode ser maior. Não tem o recorte epidemiológico do real número de servidores que estão infectados. E a gente sabe que tem, inclusive, servidores que estão assintomáticos e estão servindo como também cadeia de transmissão. Sendo importante esse vínculo de cadeia de transmissão. Então o número ainda é muito maior. No Hospital Regional de Ceilândia, 86 servidores estão com a doença. A situação também começa a ficar complicada no hospital de referência no atendimento de pacientes com a Covid. O Agarram, ontem, numa fiscalização do Corém, Conselho Regional de Enfermagem, Sindicato da Categoria, OAB e Ministério Público, foram detectados muitos problemas. Um relatório será encaminhado à Secretaria de Saúde. Nós tivemos lá 72 pacientes no PS para 58 leitos. Sala de medicação onde só deveria ser paciente em observação com pacientes internados. Temos já todos os andares lotados com Covid. E a UTI, nós tínhamos lá 20 leitos, sendo que só apenas 16 em uso e 4 bloqueados por falta de recursos humanos. O hospital de base também enfrenta déficit de profissionais por causa da pandemia. Até agora são 89 infectados. Desses, 57 ainda estão afastados. Segundo o IGES, que administra o hospital e outras unidades, 300 profissionais foram contratados recentemente para suprir as baixas da equipe. Os contratos têm duração de seis meses. O hospital também fez mudanças na divisão das alas, para diminuir os riscos de contaminação. Nós fizemos o isolamento da porta de entrada de urgência e emergência. Então, a ALA Norte, ela ficou toda vocacionada para o seu perfil assistencial, para o trauma, para a neurologia, para a cardiologia, para condições de alta complexidade. E a ALA Sul, nós vocacionamos ela para dar essa resposta ao Covid com 45 leitos. Wanderson é enfermeiro em Ceilândia. Ele está com a Covid-19. Exatamente oito dias, eu iniciei um quadro de tosse seca, dor de garganta, associado à perda do olfato e do paladar. Imediatamente, eu fiz a coleta do suave nasal. E 48 horas após essa coleta, veio o resultado positivo para a Covid-19. Agora, se recupera no agarrão. Não vê a hora de voltar para casa. E faz um alerta. Nossa torcida é de que isso passe logo. Fica também o alento de saber que tantas pessoas, como familiares e amigos, estão intercedendo pela sua recuperação. E você, na verdade, sabe, tem a plena certeza e convicção de que isso é um quebra-mola e de que isso vai passar logo. A Secretaria de Saúde diz que a abertura do hospital de campanha no Mané Garrincha vai reduzir a taxa de ocupação do agarrão. A direção do hospital esclareceu que os leitos judeí estão abertos e funcionando com a ajuda de profissionais remanejados de outros setores da unidade. Não disse ainda quando o hospital vai ficar pronto.